Dá pra perceber Que atrás de um sorriso escondes Teu sofrer Que em meio a multidão Não andas pra fugir da solidão Nem com este orgulho teu Consegue te esforçar A tua dor Pois todos podem ver Em ti as marcas de sofrer dor Vem que em silêncio chores E lamenta a sorte Pois não és feliz Jesus Cristo Jesus Cristo Está faltando Jesus Cristo em sua vida Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Nele você vai se encontrar Dá pra perceber Que dentro de você Há um vazio Que o mundo Nunca foi capaz De preencher Só mesmo Jesus Cristo Jesus Cristo Está faltando Está faltando Jesus Cristo Jesus Cristo Em sua vida Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Nele você vai se encontrar Jesus Cristo Jesus Cristo Está faltando Jesus Cristo em sua vida Jesus Cristo, Jesus Cristo Nele você vai se encontrar Nele você vai se encontrar Nele você vai se encontrar Nele você vai se encontrar